O que é que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto? E o famoso nego está forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as perversas Só fita de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá No veneno, o cabelo ainda é boi, a camisa dupla mesmo Tá bonitão, minha nó cala na rocinha, oi, a frente de facção Oito L que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão, tá bonitão Minha nó cala na rocinha, oi, a frente de facção Oito L que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão, tô lindão E aí dois aí da rocinha Oi é que aqui nós fuma um, putaria rola filho Novinha bate com o mu, vê quem vai dormir comigo Que é que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto O famoso Dego está forte, bebida cavalo branco Que lá no final do ano é rico, a da costa perversa Só fita de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá No veneno, o cabelo ainda é boi, a camisa dupla mesmo Tá bonitão, minha nó cala na rocinha, oi, a frente de facção Oito L que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão, tá bonitão Minha nó cala na rocinha, oi, a frente de facção Oito L que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão Então tá lindão Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri